Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá chegando, tá se aproximando, faltam 24 horas, enquanto esse vídeo estiver saindo, né, não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas faltam 24 horas para o Atlético entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, um jogo muito importante contra o Belgrano, primeiro jogo no estádio Mário Celso Petralha, na Arena da Baixada para o Atlético conseguir aquela vantagem deliciosa pensando também no jogo de volta, um confronto de 180 minutos que você vai ter que jogar muita bola, mas você também vai ter que ter muita, 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 muita cabeça, muita inteligência, muito mental, e o Atlético está muito próximo de ter a sua escalação definida, a gente sempre fica atento para qualquer mudança de última hora, mas o time base que o Martim Varini já vem utilizando só, apenas com uma mudança, uma mudança óbvia, já que o Bruno Zappelli foi expulso no jogo contra o Serro Portenho, a entrada do menino João Cruz, existiam outras possibilidades, mas tudo indica as apurações, as informações indicam que João Cruz será o titular no dia de amanhã, então acho que tem alguns pontos para a gente falar um pouco sobre essa mudança, né? Primeira ausência do Zappelli, eu acho que a gente perde um jogador que a gente não tem outro no elenco, incapacidade de passe, capacidade de dar ritmo, capacidade de acelerar a jogada, vem sendo muito importante na construção dos gols, acho que é um jogador único na hora de receber essa bola em entrelinha, na hora de receber essa bola com mais pressão entre volantes e zagueiros, então acho que é um jogador que vai fazer muita falta, vem sendo muito importante nas copas, gol contra o Bragantino, participação de gol contra o Serro, então um jogador que eu acho que deixa uma lacuna criativa ali, que quem fosse substituir não teria a mesma capacidade do Zappelli. Mas ao mesmo tempo, eu acho que existem alguns pontos positivos da situação do João Cruz, o primeiro é que o Varini não está fazendo o óbvio, e é muito bom entender que o Varini não está indo para o caminho mais óbvio, o caminho da hierarquia. Saber que ele poderia botar o Pablo como meia, saber que ele poderia botar o Nicão como meia, faz eu pensar que o Varini olha exclusivamente para o que o campo está falando com a gente, e eu acho que isso é um ponto muito a favor do treinador. Ao mesmo tempo, se ele mudar de opção e entrar ou com o Pablo ou com o Nicão, ou assim, com uma peça um pouco mais cautelosa, eu vou ficar um pouco mais desconfiado. Eu acho que a disputa era realmente entre o Julimar e o João Cruz, eu preferi o Julimar, mas problema nenhum de você ter o João Cruz, acho que vem entrando bem, vem entregando, vem sendo uma peça muito importante. E a entrada do João Cruz, para mim, representa uma necessidade muito grande do João Cruz mostrar uma das principais características que sempre me empolgou nele, que é ser um jogador versátil. O João pode ser tanto esse segundo volante, pode ser esse terceiro homem de meio campo, que é a função que ele vem fazendo, e o João também pode ser esse quarto homem. Ele também pode ser esse jogador de mais pisada na área, de mais chegada e de mais responsabilidade criativa. A gente sabe que o João, em alguns momentos, no time de base do Atlético, ele assumiu essa posição para ele. Eu acho que o João vai ter que ser muito mais um João passador, um João de fazer o jogo acontecer, um João de movimentações para potencializar o coletivo, do que um João de finalização ou um João de carregadas de bola. Mas tudo bem, eu acho que é importante a gente testar esse lado mais versátil do João, e acho que ele tem total condição de entregar. Sempre ficou marcado por isso. É uma característica muito importante para o jogador moderno, eu nem gosto muito desse termo, mas para o jogador moderno. Então, vamos ver como vai ser, no sentido de entrar numa função que ele ainda não desempenhou no principal, é questão de personalidade também. Mas a personalidade do João Cruz é a menor das minhas preocupações. Um jogador que entra, que joga, que parece que não sente esse momento de transição, que para muitos garotos é um momento tão decisivo, para o João está sendo um momento ao natural. Parece que se preparou muito para chegar nesse cenário de atuar pelo time principal do Atlético. Agora a gente vai ver no campinho o que o Atlético tem para oferecer de armas nesse jogo contra o Belgrano. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e eu quero trazer para vocês o nosso campinho para a gente entender um pouco mais da escalação. Léo Link no gol, eu botei o Atlético em organização ofensiva, depois a gente bota em organização defensiva aqui também, sem problema. A gente vai ter Kaique, Thiago e Esquivel fazendo essa saída de três. Eu sou muito favorável que o Esquivel em momentos pontuais suba para fazer essa ultrapassagem, gere esse apoio aqui ao Canobi, então é uma saída de três. Mas quando a gente precisar também, por exemplo, que o Esquivel suba, o Fernandinho faça alguma cobertura, eu acho que é um movimento interessante. Eu acho que o Esquivel, a gente trouxe um vídeo aqui mostrando como é um elemento surpresa muito positivo para o time do Atlético. Aí você tem o Eric saindo da lateral direita para fazer esse papel de volante, junto ao Fernandinho. Também acho que o Fernandinho em algum momento pode aparecer mais à frente. O Fernandinho aparecendo mais à frente, não vou falar como elemento surpresa, mas como um jogador que vai ajudar nessa circulação de bola numa fase mais avançada, eu acho que é um elemento interessante. Christian e João Cruz como os nossos meias. O Christian é muito mais um jogador de pisada na área, sabe? Por isso que eu falo que o João Cruz vai ter que ser esse cara mais passador de fazer a bola chegar no Canobi no 1 contra 1, de quem sabe em algum momento vir aqui para a direita fazer essa bola e chegar no Coelho, porque o Christian é mais o jogador do ataque ao espaço. Acho que se o Christian puder nos ajudar mais baixando um pouquinho, até para dar um auxílio ao João, seria interessante. Aí você tem Canobi, Maestriani e Coelho na frente. Coelho jogando um pouco mais aberto, tendo sempre essa oportunidade de 1 contra 1. Canobi vindo um pouco mais para dentro para associar, para tentar finalizar, para fazer o joguinho dele, Maestriani mais à frente. Óbvio que o Zapel é uma perda considerável, mas acho que o Atlético vai com um bom time, acho que o Atlético vai com um time bem superior, por exemplo, ao time do Belgrano. Nessa Copa Sul-Americana a gente passou por alguns momentos que eu acho que a gente corre algum risco de passar, que é o fato de pegar um time mais fechado, jogando em casa, pegar um time que dificulte a nossa circulação de bola, que dificulte os nossos avanços. Qual é o grande antídoto para a gente não passar o que a gente passou contra o Danube? Qual é o grande antídoto para a gente não passar o que a gente passou contra a equipe também do Esportivo Ameliano? Velocidade na circulação de bola e eficiência. Para o Atlético construir a vantagem, ele precisa apresentar a eficiência que mostrou contra o Bragantino, que chegou a abrir 5x0, então mostrou uma capacidade de finalização, uma capacidade de converter as chances altas. A gente conseguiu abrir o placar cedo contra o Serro, que trouxe a partida, mas para a gente consegue fazer o segundo gol. Desde a chegada do Varini, os jogos de Copa do Atlético vêm sendo jogos que o Atlético vem conseguindo fazer mais de um gol. Eu acho que é fundamental esse lado ofensivo que o Atlético apresente alternativas de como atacar e vai ter alternativa pelos lados, vai ter alternativa por dentro, vai ter alternativa no movimento dos pontos, mas principalmente que consiga converter as chances que for criar. Isso tudo rodando a bola com velocidade. Porque é importante o Atlético saber ficar mais com a bola, é importante o Atlético ser mais agressivo com a bola, é importante o Atlético ter a intenção de ficar com a bola. Mas no final das contas, se for um passe lento, se for uma troca de passes lenta, pouco agressiva, vai adiantar de muito pouco. Então no final das contas, eu acho que a gente caminha para um cenário que é o Atlético construindo um jogo de forma agressiva, se conectando e tentando converter o máximo de chances, porque o Atlético vem criando. O Atlético vem produzindo. Abrir 2x0 ou dois gols de vantagem, acho que a partida aí já é uma vantagem confortável para ir para o jogo de volta, se classificar para as quartas e seguir nossa vida na Copa Sul-Americana. Confesso que eu estou nervoso. Eu sei que o Atlético é maior, mas o Atlético já aprontou muito essa temporada. Eu sei que o Atlético é melhor, mas o Atlético já aprontou muito essa temporada. Então, a gente só fica na torcida para que dê tudo certo. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.